Oi, pessoal! Esse vídeo é um tutorial sobre como enfrentar um fascista nas redes sociais. A gente vai dar algumas dicas de segurança, algumas dicas de identificação de fakes para proteger as nossas redes sociais da galera que vem disseminar ódio no Facebook, no Instagram, etc. Dica número 1. Como identificar um fake? Para isso, a gente precisa observar alguns detalhes básicos do perfil. Repare se a pessoa possui amigos. Dê uma olhada se existem publicações com certa frequência no seu feed de notícias. Também é importante observar a URL do vídeo. Ela geralmente leva o nosso nome. Outro detalhe são as curtidas. Geralmente, fotos do perfil possuem muitos likes. Você também pode observar quando este perfil foi criado no Facebook. Se for um perfil muito recente, desconfie. Dica número 2. Como identificar se uma notícia é falsa ou verdadeira? Você pode conferir se o veículo que está publicando essa notícia é confiável. Evite aqueles sites que já são conhecidos por fazerem sensacionalismo. Antes de compartilhar uma notícia, leia a matéria completa e não apenas a sua manchete. Preste atenção na URL dos sites. Alguns deles, mal intencionados, possuem nomes semelhantes aos portais conhecidos. Pesquise sobre o assunto da notícia no Google e desconfie se o site possuir erros de formatação ou de ortografia. Além disso, as notícias reais costumam dizer quando e onde ocorreu o fato, trazendo informações específicas. Os boatos, ao contrário disso, costumam ter informações mais vagas. Número 3. Como posso proteger minhas contas nas redes sociais? Não use as mesmas senhas para todos os serviços. Procure usar senhas de fácil memorização, mas de difícil dedução. Faça uso sempre de dupla verificação. Serviços como Facebook, Twitter, Gmail, Instagram podem te perguntar uma segunda senha, caso sejam acessados de locais não reconhecidos. Você também pode utilizar gerenciadores de senha. Outra maneira simples de se proteger é utilizando uma janela anônima do seu navegador. Dica número 4. É possível denunciar um perfil fake ou outros crimes da internet. Você pode fazer isso na própria rede social. No Facebook, por exemplo, basta clicar nos três pontinhos ao lado da publicação. Além disso, existe uma plataforma virtual para denúncia de crimes cibernéticos. Basta você copiar a URL da publicação a ser denunciada e acessar o site www.denunciar.org.br. Selecionar o tema de que se trata a denúncia e, se quiser, adicionar algum comentário. Os crimes virtuais também podem ser denunciados em delegacias especializadas. A de Porto Alegre, por exemplo, fica na Avenida Cristiano Fischer, número 1440. A internet não é terra sem lei. Os crimes que são cometidos no espaço virtual devem ser denunciados. Um beijo e até a próxima!